Eita vida louca Esse menorzinho que a gente cria bolado Que não veio no mundo à toa Maninha coroa Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Porque hoje a nave voa Quem diria, olha só onde eu pude chegar O que? Vi de uma gangoa É estilo passarinho que não aprendeu a voar Porque esse menorzinho ato Tá atrás da Angela Koch Clive, perfume importado Cê cai e sai de hockey Mais um monumento raro Mais uma beca da Ocler De calcone do galo Que tá dando antes de rock Esse menorzinho ato Tá atrás da Angela Koch Clive, perfume importado Cê cai e sai de hockey Mais um monumento raro Mais uma beca da Ocler De galgole do galo Que tá doidão de siroque Que tá doidão de siroque E o que? Pro nenê Eita vida louca Esse menorzinho que a gente cria bolado Que não veio no mundo ator Maninha coroa Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Porque hoje a navi voa Quem diria olha só onde eu pude chegar O que? Vi de uma gangoa É estilo passarinho que não aprendeu a voar Porque esse menorzinho ato Tá atrás da Angela Koch Clive, perfume importado Cê cai e sai de hockey Mais um monumento raro Mais uma beca da Ocler De galgole do galo Que tá doidão de siroque Esse menorzinho ato Tá atrás da Angela Koch Clive, perfume importado Cê cai e sai de hockey Mais um monumento raro Mais uma beca da Ocler Diga o galgole do galo Que tá doidão de siroque Que tá doidão de siroque E o que? Pro nenê